Música Histórias de Tia Anastácia De Monteiro Lobato A Formiga e a Neve Uma vez uma formiga que andava pelos campos Ficou com as perninhas presa na neve O neve valente que meus pés prende Exclamou a formiga e a neve respondeu Sou valente, mas o sol me derrete A formiga voltou-se para o sol O sol valente que derrete a neve Que meus pés prende O sol respondeu Sou valente, mas a nuvem me esconde A formiga voltou-se para a nuvem O nuvem valente que esconde o sol Que derrete a neve que meus pés prende E a nuvem respondeu Sou valente, mas o vento me desmancha A formiga voltou-se para o vento O vento valente que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve que meus pés prende E o vento respondeu E o vento respondeu Sou valente, mas a parede me para A formiga voltou-se para a parede O parede valente que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve que meus pés prende E a parede respondeu Sou valente, mas o rato me fura A formiga voltou-se para o rato O rato valente que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende E o rato respondeu Sou valente, mas o gato me come A formiga voltou-se para o gato O gato valente que come o rato Que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende E o gato respondeu Sou valente Mas o cachorro me pega A formiga voltou-se para o cachorro O cachorro valente Que pega o gato Que come o rato Que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende E o cachorro respondeu Sou valente Mas a onça Me devora A formiga voltou-se para a onça O onça valente O onça valente Que devora o cachorro Que pega o gato Que come o rato Que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende E a onça E a onça respondeu Sou valente Mas o homem Me caça A formiga voltou-se para o homem O homem valente Que caça a onça Que devora o cachorro Que pega o gato Que come o rato Que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende E o homem respondeu Sou valente Mas Deus pode comigo A formiga voltou-se para Deus Ó Deus Que pode com o homem Que caça a onça Que devora o cachorro Que pega o gato Que come o rato Que fura a parede Que para o vento Que desmancha a nuvem Que esconde o sol Que derrete a neve Que meus pés prende Deus respondeu Ó formiguinha Acaba com essa história E vai furtar É por isso Que a formiga vive Sempre na maior atividade Furtando e furtando E aí Comiguinhos Você gostou da história A formiga e a neve? Você sabe o que significa A palavra furtar? Procurem no dicionário E deixem aqui nos comentários O que significa A palavra furtar Tchau, tchau Amiguinhos E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena blanket Apoio Koopio Apoio